Essa aqui é muito triste, é desse menininho aqui, nove meses. Ele é o Marco Gabriel, Marcos Gabriel, alguma coisa assim, Marcos Gabriel. Isso me choca bastante porque eu sou pai também. Uma criança que morreu engasgada dentro de uma creche. Os pais estão destruídos porque eles falam que dentro da creche houve negligência. Criança estava se alimentando, todo pai deve assistir essa reportagem. Criança que morreu engasgada com a própria comida, olha lá. Ela deixou o filho na creche e foi trabalhar em paz, com a certeza de que voltaria mais tarde para buscá-lo do mesmo jeito que o entregou, sadio e alegre. Ah, e como o pequeno Marcos Gabriel era cativante. O que nem ela, nem o pai do bebê poderiam imaginar. Era um incidente trágico que apagaria para sempre e de forma tão rápida, este sorriso meigo e fascinante do filho querido. Marcos Gabriel morreu enquanto recebia na creche a última refeição do dia, arroz com carne moída. Quando eu cheguei à escola, a creche, a diretora, a coordenadora então me falou, olha, o seu filho se engasgou e a gente teve que levar ele imediato para o AMA. E segundo as informações que eu tenho, que o meu filho já chegou lá roxo e já mole. A morte para ela se tornou tão suspeita quanto a forma como o bebê foi socorrido. Se havia uma enfermeira prestando socorro neste Centro Municipal de Educação Infantil, por que não conseguiram salvar o menino? A própria professora, tinha falado com o meu marido, a própria professora que estava dando alimento para o meu filho, falou que a enfermeira tinha lavado o rosto do meu filho na hora que ele estava engasgado. Então, fica essa dúvida, mas por que lavar o rosto da criança? Não era para socorrer? Foi por este portão que o bebê Marcos Gabriel saiu naquela tarde, nos braços da professora que o alimentou, junto com a enfermeira da creche. A AMA, para onde o bebê foi levado, fica aqui no bairro Jardim Conquista, na Zona Leste de São Paulo. A menos de 500 metros de distância da creche. E cerca de uma hora e meia depois, os médicos do posto de saúde confirmaram o óbito provocado pelo engasgo. A rosto teria sido encontrado nos pulmões da criança, que era completamente saudável e tinha apenas nove meses de idade. A morte do pequeno Marcos Gabriel virou caso de polícia. E a investigação aguarda o laudo da perícia, que deve ficar pronto em um mês. As imagens do momento em que a criança foi colocada dentro de um carro e levada até o posto de saúde do bairro, já estão com a polícia e também serão analisadas. Se houve algum tipo de omissão, negligência ou imperícia por parte de funcionários da creche, ou até mesmo da própria equipe médica que fez o atendimento, também serão apurados. A Diretoria Regional de Educação informou que também está investigando o caso e já notificou o órgão responsável pela unidade para mais esclarecimentos sobre risco de rescisão de contrato. Na verdade, o que eu quero saber é como foi o socorro na escola para levar para o ano. É isso que fica em dúvida na cabeça da gente, né? Se havia algo que pudesse ter sido feito a tempo de evitar o pior, é outra pergunta que fica martelando na cabeça dessa família. Eu estou aqui com o Moisés, que é um bombeiro especialista nesse tipo de salvamento, que vai explicar justamente que tipo de manobra é adequada numa situação de engasgo, por exemplo. Quando nos deparamos com uma vítima de engasgamento ou obstrução respiratória, seja por alimento, por leite ou por um objeto estranho, é muito importante que seja feita de forma rápida e eficiente a manobra de Heimerich, manobra de desengasgamento. Você posiciona o bebê em decúbito ventral, apoiado com o ventre, a barriguinha apoiada no seu braço. Feito essa manobra aqui, você vai liberar as vias aéreas. Não adianta você fazer a manobra de desengasgamento, que são os tapinhas no meio das costas, sem liberar as vias aéreas. Liberei vias aéreas, tá vendo? Agora vou executar os tapinhas. Um, dois, três, quatro, cinco. Você não faz as manobras, você não faz compressões e apenas levou, você não socorreu. Você apenas transportou e transportar para o PS mais próximo nunca foi socorrer. Ele falou tudo aí, hein, Jorge? Tem orgulho da TV Record por conta disso, prestação de serviço, foi didático, muito específico, sensacional a matéria.